Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Nesse carnaval eu quero zoar. Também, né? Solteiro depois de seis aninhos de namoro. Com essa galera já passei por algumas. Aliás, faz tempo que eu não curto uma tripzinha dessas. Só digo uma coisa, eu vou curtir a Fu. Até porque, velho, suei pra juntar essa graninha. Agora, nem vem, né? Vou ser o último a sair da noite. O que é que não vem é de pilha fraca. Ah, coisa boa é retomar o contato com essa galera. Depois da festa, comer aquele crepezinho clássico do centrinho. Com os parceiros, vendo o sol nascer. Pô, Betão, maneira aí, cara. Quero chegar bem. Tchau. 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 Tchau.